Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje, depois de um bom tempo, ele está de volta. Seja bem-vindo, Moisés Santos. Que bom! Prazer estar aqui novamente. É, e eu pensei assim, como o Moisés está há muito tempo sem vir, eu vou pegar um tema bem tranquilo, bem fácil. Bem fácil, tinha que estudar bastante. E aí eu peguei um tema bem simples, para ele falar sobre a hereditariedade e a genética. Tranquilo! Na visão espírita, como é que a hereditariedade e a genética influenciam na personalidade de filhos? Será que a gente herda dos nossos pais, não somente a questão da personalidade, mas também doenças emocionais? Esse é o tema de hoje. Será que um pai e uma mãe que tenham depressão, síndrome do pânico, isso pode, de alguma forma, hereditariamente, passar para os filhos? Um tema bem simples para que o Moisés Santos pudesse desenvolver. Espero contribuir com a doutrina espírita. Coitado, está estudando, nem dormiu os últimos dias. Então, vamos juntos. Você pode participar, o tema é muito interessante. O telefone já está aí aberto para vocês. Quem está no telefone é a Leilinha. Normalmente é a Sheilinha, agora está a Leilinha. Está lá a postos para atender vocês. Então, você que nos escuta aí no ZYJ462 1400 kHz AM, você pode participar com a gente ligando 3386 1400. É o telefone 3386 1400. Você pode participar com a sua pergunta, com a sua contribuição em relação ao tema de hoje. Você também pode participar pelo WhatsApp, no telefone 98486 7633, 98486 7633. O site da Rádio Rio de Janeiro também é uma ótima maneira de você nos acompanhar em www.radioridejaneiro.am.br Vai lá no menu, canto superior esquerdo, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Um grande abraço a todos os amigos do Facebook, que já compartilharam o tema ao longo desse final de semana. E já deixaram algumas questões, algumas perguntas. Vocês possam estar conosco nesse momento, nos auxiliando a fazer o programa, porque nós fazemos o programa juntos, o programa interativo. Então, você pode curtir, comentar e, sobretudo, compartilhar para ajudar na divulgação do programa e da Rádio Rio de Janeiro. Como eu disse, o nosso tema é um tema instigante e a gente pegou uma matéria aqui do site da Hype Science, que o título é Filhos Herdam Problemas Psicológicos dos Pais. Eu falei rápido para disfarçar. Como é o nome do site? Hype Science. Hype Science. Eu estou aqui treinando, tem mais ou menos uma hora. Sim. Mas o Moisés Santos fala bem melhor. Gostei. Como é que é o nome de novo? Hype Science. Hype Science. Eu vou treinando até o final do programa, vou ver se o acerto. E o título da matéria é o seguinte. Então, o questionamento que eles trazem, porque a gente fala em hereditariedade em relação a doenças, normalmente, físicas. E aqui eles estão questionando se os filhos também poderiam herdar problemas psicológicos dos pais. Então, vamos ver aqui a matéria que diz o seguinte. Pais ou mães que enfrentam a depressão, transtorno bipolar e outros problemas psiquiátricos, frequentemente se perguntam se seus filhos herdariam esses problemas geneticamente. Sentimos falta de esperança, culpa, falta de valor e pânico. São alguns sentimentos que eu sinto todos os dias. Pensar que meus filhos, atualmente com 7 e 12 anos, possam sentir isso, um dia, me enche de pavor. É o relato de uma escritora britânica, a Lucy. Ela diz, e aí continua aqui dizendo o seguinte. Que a chance de um pai ou uma mãe passarem geneticamente um problema psicológico para os filhos, depende do tipo do problema. Pesquisas do Centro para Educação Genética mostram que se um dos pais tiver transtorno bipolar, o filho tem 15% de chance de desenvolver o mesmo problema, comparado com 2 a 3% da população geral. Quer dizer, aumenta consideravelmente, né? Se os dois pais têm o transtorno bipolar, o fator de risco sobe para 50%. Essa proporção é semelhante para a esquizofrenia, com 13% de chance de desenvolver a doença, se um dos pais a tem, e 45% de chance, se os dois têm. Não é possível estimar qual é a chance de um filho herdar outros problemas psicológicos, como depressão e transtorno obsessivo compulsivo. Mas estudos variados mostram que essa herança é possível. E aí, Moisés Santos, a matéria... Muito interessante, né? É interessante e nos chama a atenção aí, porque a gente não imaginava que doenças da alma, doenças emocionais pudessem também serem transmitidas. São considerações a partir de observações baseadas em fatos exclusivamente materiais. Mas a doutrina espírita, ela vem nos dar uma amplitude, um horizonte, muito mais lógico, muito mais consolador e justo, porque faz com que cada um de nós possa perceber que somos os artífices do nosso destino. O Emmanuel fala isso, né? O artífice é aquele que produz, ele que vai calcar o seu caminho, ele que vai fazer a sua escolha, ele que vai... Cada um de nós determinamos para nós mesmos as consequências das nossas escolhas. Então, todo esse esclarecimento, ele se baseia na questão da união do elemento espiritual com o elemento material. Então, a ciência do mundo, ela só se baseia nas questões físicas, do corpo físico, da matéria e suas transformações. O espiritismo vem fazer essa chave, essa conexão, trazendo-nos o elemento espiritual. Então, vai nos relatar lá nos Missionários da Luz, né? Quando tem aquela assistência do Instituto Alexandre na reencarnação de Seis de Mundo, que fala sobre a assistência especial da reencarnação. E aí, a gente entende que a reencarnação é uma lei natural. Então, todos nós estamos submetidos às leis de Deus. Quando o André Luiz explica, nesse capítulo 13, lá do Missionários da Luz, que vai existir uma assistência especial, está nos dizendo somente que será dada uma atenção, um auxílio, uma oportunidade, um ensejo de amigos espirituais auxiliarem na organização do reencontro de almas que precisam restabelecer seus rumos para retificarem-se perante as leis de Deus. Então, não existe privilégio. Existem méritos a partir de conquistas e esforço e desempenho para cada um de nós realizar esse processo. Então, o Espiritismo explica que o perispírito, que é o envoltório semimaterial do espírito, ele é preponderante na união celular, após a união celular masculina e feminina, que ocorre, então, a gestação, o início do processo da fecundação, o perispírito vai se sentir como que diminuído o seu volume. E aí, também, o André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu, fala sobre os movimentos intrínsecos da matéria atômica perispiritual que existem em espaços interatômicos. Então, esses espaços vão diminuir. É aí que o espírito, na sua forma uminal, vai se sentir diminuído até se associar, vai ser feito o cordão do perispírito para a primeira célula formada. E aí, todas as mitoses, todas as transformações da célula dependem dessa conexão. Então, veja como existe a influência do indivíduo sobre o conjunto material que está sendo oferecido para ele. Então, não é só a predisposição da matéria e a contribuição física dos pais, que vão realmente modelar o corpo, vão oferecer todo o incêndio dessa conexão. Mas o espírito também influencia de forma preponderante sobre aquele conjunto material. Então, aí, a gente faz essas comparações. Os filhos apresentam características semelhantes junto aos pais. apresentam tendências, apresentam características próprias, não só físicas, mas emocionais também. Sim, porque em nenhuma família, os espíritos que são afins e conquistaram valores semelhantes, também estão sendo atraídos mutuamente para construir seus caminhos. Aí, daí, vem essa confusão de atribuir somente à matéria o fato de que vamos herdar aquele conjunto de caracteres, mas que, na verdade, o espírito tem muita preponderância e influência sobre essas questões. Então, nós já temos algumas perguntas aqui que a gente deixou previamente no Facebook. Sim. E o Moisés está estudando elas já tem alguns dias. Verdade. Vamos a elas, né? Porque, a partir dessas perguntas, a gente vai filtrando aqui com a participação dos ouvintes e vai desenvolvendo o tema à luz da doutrina espírita. A primeira que a gente colocou foi a seguinte. As doenças emocionais podem ser transmitidas pela hereditariedade? Você já falou um pouco sobre isso. Sim. Então, só para ficar mais claro. Podem, não é? É, podem. Mas não... Mas depende do ambiente. Por quê? Quando o espírito vai desenvolver a sua conexão para com o corpo, existe também as influências do ambiente, existe a influência do convívio e das próprias escolhas realizadas pelo espírito. Tem uma informação aqui muito interessante, científica, que foi concluído um estudo no ser humano que nós somos portadores de apenas 25 mil genes diferentes. E próximo dos vermes, que tem 24 mil. Aí o homem acha que é muito mais do que um verme, né? No corpo. Mas a organização é semelhante. Aliás, o Chico Xavier uma vez foi chamado de verme. Ficou bastante triste, né? Aí o Emmanuel falou, não, meu filho, não fica triste, porque o verme é organizado. O verme tem o seu foco, tem o seu objetivo, ele realiza a sua função, ele não tem dúvidas sobre o seu caminho a seguir. Então, eu considero isso uma elogia. Aí ele melhorou o astral dele. As moscas têm 15 mil genes. Então, o orgulho humano ficou muito mais ferido quando se registrou que, entre nós, também, os chimpanzés existem 99% dos mesmos genes, com a diferença apenas de 1%. Então, desses 25 mil genes, somente 15% são ativados. Aí existe a conexão do liga e desliga, que é o mecanismo do RNA, que vai produzir uma proteína, que são os tijolos da formação do corpo. E essas proteínas vão determinar, então, os caracteres do genoma. E, a partir daí, o uso dentro das possibilidades do gênero de provas do espírito. Então, veja bem, se nós estimularmos interesse em determinado foco, em conquistas particulares, no conhecimento, nos valores morais, nas possibilidades do crescimento espiritual, esses outros genes que estão desligados podem ser ligados. E eles independem da determinação oferecida pelos pais. Então, veja como o espírito pode criar o seu rumo. Quantos filhos nós vemos, né? Com características fisiológicas diferentes dos pais, com intenções. A ideia da religião do filho é diferente da dos pais. O conceito que o filho tem, às vezes ensina o pai, os espíritos respondem, né? Para Kardec, que, às vezes, o filho tem uma experiência espiritual, uma idade espiritual muito maior que a dos pais. Então, ele acaba ensinando mais os pais do que recebendo ensinamentos. Olha, então, vamos seguir aqui. Até pegando, você citou aí o livro dos espíritos, Kardec, lá na questão 207, onde ele vai falar sobre as aparecenças físicas e morais. Sim. É muito comum a gente falar assim, ah, meu filho me puxou. Engraçado, por exemplo, eu sou ansioso. Aí eu noto que meu filho também é ansioso. Falei, será que ele herdou isso? Aí Kardec perguntou, Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a aparecença física. Transmitirão também alguma aparecença moral? E aí vem a resposta dos espíritos. Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo. Mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. E aí Kardec desenvolve a pergunta mais aprofunda na 207a. Ele coloca assim, Donde se originam as aparecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? Resposta. É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então os espíritos mostram que o que prevalece acima das questões da hereditariedade da genética é o espírito que está ali. Porque imagina, se um pai e uma mãe que tem uma má conduta, uma má índole, necessariamente o seu filho também teria uma má conduta e uma má índole, nós vemos aí que não. Nós vemos aí muitos exemplos e vice-versa. Às vezes pais muito bons, o filho acaba se degenerando, seguindo um mau caminho. Se a genética, a hereditariedade, neste caso, tivesse uma grande influência, isso seria meio que determinante. Não é determinante. Ela influencia com o nível, de acordo também com a receptividade daquele que está na condição de aceitar aquela nova ideia. Mas se nós temos conquistas pessoais, isso não muda, porque já é a experiência individual de cada um. Então nós vamos viver numa mesma família, todos são músicos. Isso não foi determinado pela questão física, mas porque os espíritos, todos ali desenvolveram, tiveram o mérito de estar reunidos, são afins e vão se reunir nesse mesmo propósito de alegria, da sua conquista espiritual, de permanecer junto àqueles com quem se tem afinidade. Outros casos, e a maioria, as famílias são reunidas com espíritos antipáticos e têm que aprender a renunciar, têm que aprender a perdoar, têm que aprender a tolerar, a ceder, a servir, a aprender a amar, porque o caminho é esse, de estarmos juntos para estabelecermos os recursos das leis naturais de Deus, que determinam sim a nossa saúde mental e consequência física. Então os pais só oferecem realmente o conteúdo material para o corpo do seu filho, da sua filha. Mas o espírito que anima o corpo e que vai determinar todo o processo de formação dessas proteínas, da estrutura da organização física, do seu crescimento, é das suas escolhas, dependendo do princípio natural da vida que existiu antes do corpo físico e continuará vivo após a decriptude deste. Então o espírito, ele determina, através do uso do seu livre-arbítrio, todo o caminho do seu destino. Nós somos os criadores das nossas conquistas e destinos. É muito interessante, porque a Marianela, lá da Argentina, ela está colocando que lá na Colômbia ela teve a notícia de que pessoas com esquizofrenias, pelo que eu entendi aqui, Marianela, no seu espanhol, elas podem ser operadas, alguma coisa assim, para que não nasçam crianças com esquizofrenia. Quer dizer, existe alguma ideia deles de que é preciso evitar que o pai, uma mãe, sobretudo uma mãe talvez com esquizofrenia, não transmita isso ao filho. E nós sabemos, o Moisés já citou o livro Missionários da Luz, do médium Francisco Cândido Xavier, depois eu vou ler até alguns trechos ali, que não existe o acaso. Se o espírito, ele pode até receber uma certa influência, como a própria matéria que nós lemos no início, de que a chance de desenvolver esquizofrenia é maior para um filho de pais que tenha uma esquizofrenia, isso não quer dizer que vá ter. Exatamente. É exatamente como o Moisés colocou, porque depende daquele espírito e da sua programação reencarnatória de quem ele é. Sim. A gente não vai, você pode pegar uma Madre Teresa, colocar para reencarnar com dois pais, tanto o pai e a mãe, com problemas severos de esquizofrenia, por exemplo, que não quer dizer que essa criança, a Madre Teresa, vai ter esquizofrenia. Sim. Porque o espírito dela se sobrepõe a qualquer tendência que a matéria e dificuldade que a matéria, o corpo físico, venha ali opor. Então isso é muito importante ficar esclarecido que as pessoas têm medo, assim. Isso que a Marianela colocou é verdade. Ah, eu não quero ter filho para o meu filho não herdar isso de mim. Sim. Isso não necessariamente vai acontecer. Não necessariamente. Nós temos vários exemplos no Espiritismo. A Ivone Pereira, por exemplo, fala do encontro com Chopin. Chopin foi um músico genial. imortal, desenvolveu a sensibilidade, captou as energias, os sons não articulados do universo para expressar na música e que se tornou imortal. Então ele fala, ele pede inclusive oração para ela quando encontra com ela, porque ele está numa situação em que ele é lembrado como músico, mas ele também é um ser humano e precisa de prece. E aí ele fala que ele precisou de uma encarnação totalmente apagada no campo musical. foi programado para o corpo físico dele uma espécie de expressão bem limitada para que ele não expressasse a área que está representada para ele como músico para que ele desenvolvesse outros valores. Então ele não veio como músico apesar de ter toda aquela estrutura já guardada e conquistada que ele readquire quando sai do corpo físico. Então às vezes o corpo físico é assim, um caminho de certos objetivos que o espírito precisa passar para encontrar recursos que ele ainda não adquiriu. Então tudo que nós conquistamos é muito consolador isso a gente saber que tudo que a gente conhece que tudo que a gente estudou e conquistou e entendeu está reservado na memória espiritual e perispiritual. e que o ensejo do corpo é somente às vezes que seja um limitante mas que é um estímulo para que você desenvolva valores que você não conjuntou ainda. Então é o ensejo de estar perante aqueles novos desafios que vão nos estimular novas conquistas que vão depender da receptividade e principalmente não nos rebelarmos contra essas adversidades. Nós perdemos ensejo de progresso e crescimento quando nos revoltamos quando nos tornamos insatisfeitos quando nos permitimos ao medo quando fazemos com que todas essas cogitações de prováveis situações como se não houvesse um paz celestial nos conduzindo às possibilidades de crescimento. Então esse medo que a mãe tem não vou ter o filho que eu posso passar para ele a gente está colocando Deus em xeque. Exatamente. A gente está colocando a ideia de Deus como um ser à parte e que a matéria realmente predomina sobre as ações. E nós sabemos que as combinações aleatórias chamadas caos das organizações pelos materialistas e que determinam tantas funções diferentes o Kardec fala sobre isso. Para admitir isso é preciso admitir um caos inteligente. O que é um absurdo. Se é caos aí a gente lembra da gente quando criança aquela guerra de almofada dentro da sala aí vinha a vovó e dizia vamos organizar essa bagunça? É possível organizar uma bagunça? Não. A bagunça está feita. Então não existe inteligência, organização, disciplina não há bagunça. Existe sim um ser absoluto senhor de todas as coisas que nos controla que nos oferece valores e ensejo para esses testemunhos. Não temamos as ideias de probabilidades materiais sabendo que o espírito é determinante nessas condições que nos levam ao ensejo de cada prova de cada um de nós. Vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando. Dona Ada Algiza amigo Eduardo bom programa estou fora de casa mas estou na escuta um abraço a todos aí e aos que compartilham a escuta do programa nós que lhe mandamos um grande abraço Dona Ada Algiza a Érica de São Gonçalo também está aqui com a gente ela diz nossa esse tema é perfeito estou passando por isso nesse momento já tive síndrome do pânico e transtorno de ansiedade ainda faço terapia minhas filhas de 14 anos e 4 anos estão apresentando alguns sintomas e foram encaminhadas a terapia me chamo Érica de São Gonçalo grande abraço para vocês gratidão pelo tema Eduardo Araújo grande abraço a você ao convidado de hoje então Érica a Érica está preocupada aí que ela sofre da síndrome do pânico tem transtorno de ansiedade já está reparando que os filhos as filhas com 14 e 4 anos apresentam alguns sintomas a gente às vezes fica assustado porque como a gente traz o problema a gente qualquer coisa que o filho faça a gente já acha que vai acontecer o mesmo nós não somos responsáveis pelo gênero de provas que vai ocorrer com outro espírito mesmo ele sendo nosso filho cada um de nós é um universo completo de reabilitação perante as leis de Deus estamos chegando aí no final do primeiro bloco no segundo bloco a gente ainda vai tratar de temas interessantes um deles é o seguinte qual a relação da hereditariedade com a lei de causa e efeito isso é uma coisa que a gente tem que analisar como que a questão das vidas passadas interfere na questão da hereditariedade e sobre a manipulação genética poderá um dia o homem o ser humano formar seres perfeitos físico e moralmente segundo bloco a gente fala sobre isso estamos apresentando analisando os fatos graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro se você é participante do clube da fraternidade da rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro no bolsonaro não ele não vem no PC do Petrolão nunca mais acerte o 4 acerte o 5 confirma gernaldo é a solução 45 no bolsonaro não ele não vem no PC do Petrolão nunca mais acerte o 4 acerte o 5 confirma gernaldo é a solução 45 eles não coligação para unir o Brasil PSDB PP PP PSDB Solidariedade PRB DEM TPS PR votem os candidatos a deputados estaduais do Patriota 51 Valseasa estadual 51888 Valtinho Paixão estadual 51444 Rogério o seu deputado estadual 51622 na CPI mandei pedófilos para a cadeia no Rio quero fazer muito mais por nossas crianças Lilian Sá 51051 Pela reconstrução do Rio sou Baltazar agora estadual 12240 Sidinha Campos 75 anos é a última vez que eu peço o seu voto para fechar a nossa história com chave de ouro 12212 trabalho é de que respeito vale a pena votar Luiz Martins 12200 pela segurança pública vote delegada Marta Rocha vote 12040 a juventude precisa de oportunidades para deputado estadual Tiago Pampolha 12500 em 2012 Eduardo prometeu dois terços dos recursos da prefeitura vão ser investidos na zona norte na zona oeste das comunidades prometeu e cumpriu mais de 70% dos recursos do município foram investidos nas zonas mais carentes da capital agora vai fazer ainda mais vai criar o Rio mais forte com ações nas áreas de saúde segurança educação e emprego em todo o estado e você sabe quando Eduardo promete ele cumpre Eduardo Paes Governador 25 Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos estamos de volta apresados ouvintes com a apresentação do programa Analisando os Fatos o programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita eu estou aqui com o companheiro Moisés Santos e nós estamos falando né sobre essa questão polêmica da possibilidade dos pais transmitirem hereditariamente transtornos problemas emocionais aos seus filhos sabe-se e reconhece que os pais que tem determinadas doenças físicas podem sim transmitir através da hereditariedade a questão genética o problema para os filhos o que também não é regra nós temos casos em que a própria ciência não consegue explicar de crianças que teriam tudo para herdarem de seus pais uma determinada doença e elas não apresentam essa doença ainda que elas tragam no seu mapa genético a doença ali mas a doença não se manifesta eu tenho o caso de uma paciente que ela fez um mapeamento genético e a médica falou assim mas você não tem tal doença? ela falou assim não ela falou assim mas você aqui pelo exame que a gente fez você deveria ter os sintomas dessa doença ela falou mas eu não tenho aí ficou aquela a médica sem entender como podia porque o gen defeituoso está ali e deveria estar se manifestando através dos sintomas da doença só que ela não apresenta a doença porque os espíritos tem como interferir nesse processo eu tive uma informação espiritual a respeito da minha condição do meu fígado eu aos nove anos de idade eu tive hepatite e o meu fígado é como se eu tivesse uma pessoa que já bebeu muito álcool nessa encarnação eu nunca bebi álcool mas em outras encarnações anteriores eu já bebi muito álcool então nessa eu resolvi não beber mais porque eu sei o que acontece com o meu fígado o registro do perispírito dos órgãos associados ao fígado permaneceram em mim desencarnado ao associar-me ao novo corpo físico de carne é o perispírito como se fosse um mata-borrão transmitindo a negatividade para esse órgão que apresentou essa deficiência então as pessoas ficam pensando que não pode usar dos excessos porque a vida acaba e não acontece mais nada acontece porque existe uma consequência existe um registro em cada um de nós e esse registro se transmite para o novo corpo até que haja o equilíbrio total da saúde integral do espírito então você pode ter o gênis você pode ter a estrutura mas se o perispírito não estiver envolvido nesse processo no mesmo nível de ação para promover essa doença ela não acontece exatamente e no livro Missionários da Luz mostra lá o espírito André Luiz que foi médico na terra ele fica muito assim assustado quando ele percebe que na reencarnação do chamado Sejismundo ele vê lá como que o espírito Alexandre está atuando no processo da união do espermatozoide com o óvulo e o André Luiz estupefato observa que o espírito Alexandre ele está escolhendo qual espermatozoide dentre milhões de espermatozoides que eles estão qual seria o mais apto a fecundar aquele óvulo e aquele espermatozoide era o específico para trazer a necessidade daquele companheiro na sua vida física então o acaso não existe até mesmo na escolha do espermatozoide que vai fecundar o óvulo aquele que vai trazer o conteúdo genético necessário para o desenvolvimento isso já é programado pelo mundo espiritual isto é nós só vamos passar por aquilo que nós precisamos passar e também por aquilo que nós acabamos pela nossa conduta equivocada buscando quer dizer você sem beber você já tem um fígado comprometido comprometido se você nessa encarnação repete a conduta do alcoolismo talvez você não estivesse aqui nos microfones da rádio Rio de Janeiro conversando com a gente se não fosse essa doutrina esclarecedora que nos traz tanta precisão e responsabilidade para as próprias escolhas nós continuaremos achando que podemos ter a possibilidade de fazer do corpo o que quiser então isso é uma falsa liberdade a ideia de que você pode fazer tudo que não há consequência essa ideia equivocada porque nós nos comprometemos e somos responsáveis pelas consequências da nossa escolha o imediatismo nos tira essa liberdade ela nos aprisiona a ideia a ideia material dos excessos da vida desregrada que muitos julgam ser falta de liberdade não agir assim mas na verdade é uma escravização para com a enfermidade futura então nós somos os artífices do nosso destino tanto para a nossa saúde quanto para a nossa doença todas as doenças que nós adquirimos tudo que nós temos registrado em nós foi meticulosamente calculado por cada uma das nossas tendências das nossas escolhas na formação dos hábitos até chegar aos vícios então esses recursos se estagnaram ficaram entranhados foram registrados pelo perispírito e o desencarne acontece o reencarne reacontece você estabelece uma nova personalidade um novo corpo e o perispírito transmite para esse corpo todos os registros dessas conquistas então não são os pais que determinam para os filhos as suas enfermidades o ensejo físico se estabelece no mapeamento de condições de modelagem para o novo corpo mas se o perispírito não estiver com a predisposição com a realização dos seus hábitos vinculados àquela ativação é o tal do liga e desliga do DNA que existe a ciência já comprovou existe os genes que vão ser ligados se houver um ensejo então a matéria fica calculando vai ser o ambiente vai ser a vida regrada ou desregrada da pessoa se ela tem um bom sono uma boa alimentação se ela vive de uma forma se ela é alegre se ela é triste qual é a tendência que tem para fazer o que gosta ou o que não gosta mas na verdade tudo isso apesar de serem influências não são determinantes porque o que é determinante é a conquista dos hábitos que nós realizamos é a gente tem muita participação aqui ainda com pessoas preocupadas em relação a possibilidade de transmitir uma doença física emocional mas sobretudo no caso aqui a gente leu da matéria emocional o Areus Quadros lá do Paraná ele diz assim pelo whatsapp na hereditariedade o avô pode transmitir ao neto algum transtorno como a depressão pânico e angústia pois tenho transtornos o meu filho não tem mas o meu neto tem então a gente volta lá na revista que é a Hype Science tem um trecho da revista que está no site deles ter filhos ou não ter e aí a pesquisadora diz o seguinte a Laura Peters ela alerta que ter acesso a esses dados sobre a chance de passar genes de doenças mentais para os filhos e doenças emocionais não significa que pessoas com esses problemas não devam ter filhos exatamente que é a preocupação de muita gente pesquisa recente da Time mostrou que algumas pessoas ainda pensam que pessoas com problemas psiquiátricos não deveriam ter filhos mas esta é uma visão estigmatizada antiquada e não há evidências para apoiá-la ter transtorno mental diz ela não significa que seus filhos automaticamente vão ficar doentes também pode ser útil olhar para os números de forma inversa uma criança com um dos pais com transtorno bipolar por exemplo tem 85% de chances de não ter este problema exatamente mesmo assim não são apenas os genes que determinam se alguém desenvolverá um problema mas também o ambiente em que esta criança cresce e se desenvolve que é o que o Moisés já tinha colocado aqui ambiente alimentação predisposição tem muita coisa que estão o nosso querido amigo lá do Paraná o Areos Quadros pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo e se nós tivermos um olhar mais ampliado vamos lembrar que o grande ditador negativo Hitler ele tinha a ideia de uma raça pura e começou a determinar a reprodução de um tipo de estereótipo em detrimento de outro desconsiderando completamente a vida humana então se a gente começar a ficar calculando que existe a necessidade de uma pureza de uma qualidade de saúde física para viver para ter filhos para ter a realização de pais e mães nós vamos ficar brincando de condições aleatórias da matéria e vamos viver nesse caos de indecisão de falta de fé e a doutrina espírita vem nos convidar a realizar a ciência da crença mais do que a crença a ciência da crença a lei de causa e efeito os princípios naturais das leis de Deus que regem a vida que nos dão em seja o testemunho de entrarmos em contato com as consequências das próprias escolhas e aprendermos a cada dia a fazer escolhas melhores então deixar de viver porque vamos ter a ideia do temor do terror de algo pior que vai acontecer nós estamos atraindo as coisas por essa predisposição temos que confiar estamos aqui falando a luz da doutrina espírita e nós sabemos que o acaso não existe se uma criança tiver que passar por algum problema de questão hereditária é porque o espírito dela necessitava passar por aquele problema sim olha o Fernando de Jacarepaguá ele diz assim Eduardo Araújo sou evangélico e estou me sentindo muito honrado com a exposição isso me faz pensar que o evangelho do Cristo de Deus segundo os quatro evangelistas é muito real segundo a visão da doutrina espírita então com certeza na verdade Fernando nós que nos sentimos honrados o Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade e ter você aqui conosco um irmão que é evangélico mas que consegue enxergar na nossa rádio uma rádio que acolhe a todos não somente a comunidade espírita mas os nossos irmãos evangélicos católicos budistas hinduístas somos todos seguidores de Jesus somos seguidores de Deus do bem da paz e com certeza nós assim como você somos seguidores do Cristo nos apoiamos também nos quatro evangelhos trazidos aí pelos nossos evangelistas em que Jesus mostra claramente que cada um irá passar por aquilo que precisa de acordo com as suas obras maravilha porque o evangelho tem a parte moral e foi a parte moral que Allan Kardec resolveu dar o foco porque essa é inatacável esse é o princípio do bem de todas as religiões de todo aquele que busca uma relação natural com as leis divinas sabendo que Deus está dentro de cada um de nós então essa distinção que existe ela é física são rótulos que a humanidade estabelece mas na verdade ela não existe porque nós somos todos filhos de Deus somos todos irmãos perante Deus e os recursos dos exemplos ensinamentos do Cristo são palavras para sempre com certeza vamos continuar aqui muita participação deixa eu ver a Rosângela bom dia irmãos há um compromisso nosso com as leis divinas e quando as descumprimos individual e coletivamente nós temos de repará-las depois doenças emocionais de toda uma família representa graves dívidas entre os familiares e a coletividade tenho razão? é a coletividade ela estabelece influência Kardec fez essa pergunta aos espíritos existem arrastamentos irresistíveis? e os espíritos responderam existem arrastamentos mas não irresistíveis porque a decisão final é sempre nossa aí a pessoa diz assim mas eu não tive escolha eu tive que agir daquela forma mas tem que observar todas as escolhas anteriores que foram feitas até chegar naquela em que ela pode dizer assim não tem mais escolha então foram feitas escolhas que afunilaram para um tal sentido uma tal limitação que a pessoa ficou sem escolha e é realmente assim quando nós não escolhemos escolhem por nós então é preciso exercer essa propriedade natural porque o princípio de todas as alienações mentais elas vêm da fraqueza de deixarmos que os outros escolham por nós e aí nós não somos felizes pela própria escolha usamos máscaras nos escondemos e vivemos entristecidos fugindo dessa ideia de que precisamos ser aceitos viver em detrimento da escolha dos outros para sermos aceitos nós temos que viver a plenitude que Deus nos deu como potenciais de escolha para desenvolver a própria personalidade e é isso que vai determinar a responsabilidade pelas consequências escolhidas porque se os outros escolhem por nós eu nunca vou ser responsável por isso então nunca vou ter aprendizado eu nunca vou ter testemunho os desafios não vão estimular para o crescimento e vamos ficar alheios a essas determinações exteriores então vamos desenvolver essa propriedade e usar esse direito livre-arbítrio a escolha de cada um o nosso companheiro João Nogueira que participa aqui conosco do Analisão dos Fatos e também é do programa Caminho do Senhor ele coloca assim somos herdeiros de nós mesmos das benesses e das melaceses o que ocorre de bom é em detrimento das nossas escolhas para o bem e o que ocorre de mal é em detrimento do afastamento de cada um de nós perante essas mesmas leis então as leis estão a nossa favor se você observar bem a lei não é boa nem ruim ela é lei o que se faz dela é que se tira benefício ou malefício a gente tem que responder aquela questão polêmica que é a manipulação genética muitas pessoas já existem estudos pesquisas com a possibilidade de você manipular geneticamente com o objetivo de formar seres humanos perfeitos físico e moralmente qual que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? as células-tronco foram descobertas com o mecanismo de produção de uma naturalidade do mecanismo das leis de Deus e a formação da saúde e a perfeição do corpo seu em sejo então na medida em que o homem vai desenvolvendo a predisposição perante as possibilidades da saúde o Bezerra de Menezes fala isso a medicina na terra também é divina então essa é a proposta da doutrina espírita a união da ciência com a religião porque quando o espiritismo vem nos ensinar que o espírito determina e artifica seu destino e o que ocorre com ele foi conquista de hábitos anteriores ele se antecipou a ciência então hoje essa observação de que somente se usa 15% dos genes do que se tem e que o liga e desliga dessas conexões depende de incêndios de cada um isso vem mostrar que existe uma predisposição anterior à matéria e os grandes cientistas já estão chegando à conclusão da existência da manipulação do hálito divino em cada um de nós então isso chega ao nível da individualidade do espírito através da própria doutrina agora não há como imaginar-se que você pode se o espírito traz alguma doença no seu perispírito que você manipulando geneticamente vai impedir você pode impedir que apareça num primeiro momento mas num outro momento aquela doença aquela enfermidade irá surgir porque ela está na alma ela não é do corpo ela não está sequer na própria genética mas o Emmanuel no livro Justiça Divina no capítulo No Campo do Espírito ele explica que todo o mal adquirido pelos nossos equívocos e afastamento das leis de Deus podem ser totalmente recuperados pelo uso do bem podemos amenizar diminuir drasticamente ou eliminar por completo de acordo com o interesse de ação do bem e aprendizado do amor ao próximo esse mesmo o Divaldo Pereira Franco conta que logo no início da sua tarefa mediúnica divulgação da doutrina ele certa vez foi a um leprosário e ele iria fazer uma palestra uma conferência só que quando ele chegou na porta do leprosário ele ficou com medo ele não falou nada ele pensou ele falou poxa eu vou entrar aí como é que eu devo me comportar porque a lepra a ranceníase era uma doença ainda que assustava muito hoje em dia graças a Deus a medicina conseguiu grandes avanços na cura da ranceníase e o Divaldo titubeou para entrar ninguém percebeu mas o espírito Viana de Carvalho falou com ele o seguinte meu irmão você está com algum problema para entrar aí e aí ele mentalmente falou eu estou receioso aí o espírito disse você traz nos seus genes na sua constituição genética o gene da lepra da ranceníase você quer entrar aí ou você quer ficar aí é uma grande diferença aí ele rapidamente entrou porque é dentro do que o Moisés tinha acabado de falar quer dizer através da prática do bem ele não teria necessidade de que aquele gene fosse ativado e ele desenvolvesse a ranceníase o amor cobra a multidão de pecados é exatamente esse sentido lembrando aqui o nosso Fernando que é a evangélica que está nos escutando é uma passagem bíblica muito importante que nos mostra que o amor cobre a multidão dos pecados o potencial do amor estabelece o vínculo pela gratidão pelo ensejo da alegria cristã de viver esses valores que nos proporcionam saúde verdadeira o senador Púlio Lento escreveu descrevendo Jesus dizendo que os seus seguidores desfrutavam de saúde plena então buscar o evangelho é libertar-se de todos os males todas as doenças e viver uma plenitude de satisfação íntima que independente do que está fora de nós não vamos alcançar essa condição interior Allan Kardec na revista de julho de 1860 e abril de 1862 diz o seguinte está hoje perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito que esse desenvolvimento é assim um efeito e não uma causa um homem não é músico porque tem a bossa da música mas tem a bossa da música porque seu espírito é músico e aí ele continua também na Gênesis no capítulo 11 se a atividade do espírito reage sobre o cérebro deve reagir igualmente sobre outras partes do organismo assim o espírito é o artífice do seu próprio corpo por assim dizer modela-o a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências assim sendo a perfeição do corpo nas raças adiantadas seria o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoou o seu utensílio à medida que aumenta as suas faculdades e Kardec também vai falar por fim eu estou correndo porque o tempo está passando sobre a questão se a carne é fraca que está lá no livro Céu e Inferno também aqui na revista Espírita de março de 69 quando ele vai dizer o seguinte que excusar-se das más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para eximir-se da responsabilidade ah eu sou assim porque eu herdei isso do meu pai eu herdei isso da minha mãe Kardec diz aqui que isso aí é um subterfúgio para se eximir da responsabilidade e continua a carne não é fraca senão porque o espírito é fraco o que derruba a questão e deixa o espírito a responsabilidade de todos os seus atos Kardec essa famosa essa famosa predisposição humana de culpar terceiros de colocar na responsabilidade um ser maligno responsável por tudo que se realiza de ruim conosco então o Espiritismo vem nos libertar de todo esse processo nos conferindo a responsabilidade dos nossos atos das nossas escolhas da nossa vida então essa realização pode se encaminhar para as consequências que nós desejarmos esse é o potencial e esse é o mérito de realizarmos essa escolha recaindo sobre todos nós as consequências do mesmo nível mandar um abraço aqui para o pessoal a Isolina Povil ela diz o bem imuniza das doenças é verdade mas não quer dizer que por exemplo Chico Xavier era um espírito que trabalhou muito no bem passou por muitas enfermidades Madre Teresa Irmã Dulce tinha 30% da capacidade pulmonar e fez tudo o que fez então são espíritos nobres mas que passaram por muitas provações não quer dizer que cada um não vai passar por aquilo que precise passar o espírito Dr. Fritz queria através do médium Edson de Queiroz curar Chico Xavier da angina e do glaucoma e Chico Xavier não meu irmão deixa minha irmã angina e meu irmão glaucoma determinar os limites que eu preciso para aprender a crescer ele não aceitou a cura do corpo porque sabe que a do espírito é mais relevante com certeza entendeu é Marianela que participou muito aqui um grande abraço Serlei Santos João Nogueira nosso amigo Bárbara Cunha da Silva ela diz nos casos de doenças mentais o preconceito faz com que as pessoas tenham vergonha e acabem abandonando o tratamento como se a fuga e esconder o problema fizesse com que o mesmo pudesse desaparecer enfim então é isso aí Bárbara é a Joana Castro um grande abraço Denise Lima Simmer um grande abraço querida amiga e irmã Marcio Andrade Aline Carvalho Cida Cananeia Alaide Soares Patrícia Dodd Rita Pimenta o Heaven a Mariana Lai mas quem aqui é muita gente Cintia Carucci a Sofia Faya Sônia Faya Sandra Files a Cristal Rangel que está sempre com a gente o Beto Orlando enfim muita gente aqui mandando abraço agradecendo aí ao Moisés que bom foi muito bom tema difícil a gente vê que o Moisés se preparou muito bem estudou é claro que a gente não esgotou o assunto porque o assunto é muito denso é muito vasto mas ficou claro que sim a ciência diz hoje que podemos transmitir aos filhos algumas doenças emocionais transmitir de seguinte forma uma tendência não quer dizer que ele vá ter mas se o espírito do nosso filho tiver aquela necessidade ele pode desenvolver ou não de acordo com o seu proceder aqui na terra os pais doam os recursos materiais mas Deus nos dá vida em espírito e o espírito é mais relevante por isso Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino dos céus dentro de cada um de nós e tudo mais nos será acrescentado então nós não precisamos de mais nada a não ser da estrutura natural das leis divinas que estabelecem toda a saúde toda a plenitude toda a luz que precisamos para viver a matéria é transitória será utilizada com responsabilidade com todo o ensejo que ela permite na sua alegria no seu prazer mas sem os excessos porque o que nos escraviza são os excessos então fiquemos com o ensinamento do nosso mestre Jesus quando ele diz que a cada um será dado segundo as suas obras então só iremos passar por aquilo que necessitarmos passar como um aprendizado para todos nós confiemos e sigamos em frente independente das dores das dificuldades que a vida possa nos trazer agradecer ao querido Moisés Santos eu que agradeço você me convocou por voz direta sempre eu aproveito quando eu te vejo ali eu já te chamo então um grande abraço a vocês que participaram conosco que ligaram que mandaram mensagem terça-feira que vem tem mais Analisando os Fatos sempre trazendo os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos A emissora que promove a educação